Atendendo a pedidos, fechamento de mercado de hoje, meus amigos, quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Vamos lá! Salve, amigos! Fabrício falando mais uma vez, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim! Então vamos lá, meus amigos! Vamos fazer um fechamento aqui do dia de hoje com o nosso operacional, o Renko 2021. E para você que ainda não conhece esse operacional, tem um card aqui em cima, olha, aqui. Tem um card aqui em cima da playlist completa do operacional, onde você vai ver como fazer a importação da coloração, do canal, como instalar os indicadores. Tudo está explicado nessa playlist que eu deixei aí para vocês. E na descrição do vídeo aqui embaixo também tem todas as informações. Tá legal? O índice hoje, meus amigos, ele abriu praticamente sem gap. É um gap muito pequeno de baixo aqui, mas não dava nem para a gente considerar. E vamos dar uma olhadinha na sequência. Logo que ele abriu, ele deu um sinal de venda, pessoal. Isso aqui ninguém faz não, viu? Ah, era antes de 9h01 da manhã. A coisa nem começou a funcionar ainda, você já está querendo fazer entrada. Não opere nesses primeiros minutos, pessoal. Eu vivo insistindo em cima disso com vocês. Tenha muito cuidado nesses minutos iniciais do mercado. Repare que ele brigou um pouco aqui, olha, nessa região entre o ajuste, esse ponto pivô e a linha d'água. Tá vendo? Houve uma guerra aqui e ele acabou descendo abaixo do ajuste aqui. Nós tínhamos a mínima do dia anterior aqui embaixo. Essa entrada era válida? Um branco, dois vermelhos? Até era, pessoal. Eu não fiz, tá? Porque eu estou evitando de operar nesses primeiros minutos do mercado. Eu deixei passar. Agora, sempre tem os caras que entram. Não adianta, pessoal. Eu passo o dia brigando com a turma. Não operem. Segure a mão. Olha o dedo nervoso. A turma entra, pessoal. Não tem jeito. Então, teve o pessoal do grupo do Telegram lá, que depois comentou comigo que acabou fazendo essa entrada aí. E não foi das piores, né? Afinal de contas, ela deu 150 pontos ali. Então, quem entrou acabou pegando uma parcialzinha aí. Mas o mercado, reparem que ele retornou para cima lá. Passados 15, 20 minutos, eu gosto sempre de marcar um range. Onde o mercado costuma fazer essa lateralização inicial dele. E marquei o range no dia de hoje. Se não me engano, eu marquei, acho que aqui. Essa região. E marquei, acho que aqui. Essa região. Tá? Quando acontece isso, pessoal, o que eu faço? Eu fico esperto no meio aqui, ó. Tento não fazer operações aqui enquanto o mercado está nessa briga. Nessas regiões extremos, quando ele chega fraco, eu tento fazer operações de reversão. E tento comprar daqui para cima e vender daqui para baixo. Quando o mercado está forte. Esse costuma ser o meu pensamento aí no início da manhã. Então, tá aqui, ó, pessoal. O estudo que eu fiz de manhã hoje. E que eu acabei compartilhando com o pessoal lá do nosso grupo lá do Telegram, tá? Foi este aqui. Tá joia? Então, eu tinha a intenção de me resguardar nessa região. Enquanto o mercado estivesse brigando aqui. E analisar como seria a chegada nessas regiões. Para saber se eu buscaria reversões aqui dentro. Tá? Ou trades de continuidade de tendência para fora do range. Tá ok? Então, dando continuidade, meus amigos. O mercado continuou brigando dentro do mesmo range aqui. Tá vendo? Olha. Depois de ter dado essa entrada. Ele acabou voltando para cima lá naquele ponto pivô. Desceu. E deu outra entrada aqui. Olha. Tá vendo? Um branco. Dois vermelhos. Eu hoje foi o dia que eu já iniciei. O mercado com viés de mercado travado de manhã. Tava travado. Os três futuros lá dos Estados Unidos estavam travados de manhã. Essa expectativa de funk hoje de tarde. Enfim. Eu já comecei o dia com viés travado. Sabe? Eu segurando a mão. Então, acabei não fazendo essa entrada também. E mais uma vez. Adivinhe. Se o pessoal lá entrou ou não. Teve gente que entrou, pessoal. Aqui. E também não deu tão ruim, não. Né? Deu. Pegou a primeira parcial. Voltou. Tirou no zero. É. Deu uma parcial só também. E o mercado voltou mais uma vez. Para dentro do mesmo range, pessoal. Tá? Ele brigou. Ainda fez que ia descer. Chegou até a mínima do dia anterior. E voltou para dentro da lateralidade aqui que eu havia marcado. Tá legal? Depois disso, meus amigos. Ele engatou uma quinta marcha aqui. E olha lá, ó. Foi dar um branco. Um verde. Dois verdes. Aonde? Exatamente na resistência que eu havia marcado de manhã, pessoal. Em cima. E não rompeu de uma forma consistente para cima. De forma que voltasse para fazer uma clássica aqui. Não. Tocou e voltou. Não chegou a romper. Tá? E eu estava aguardando. Porque como ele subiu forte aqui, ó. Eu estava aguardando que ele rompesse justamente para pegar a clássica. Mas não foi o que aconteceu, pessoal. Ele bateu na resistência que eu havia marcado. Desceu. Tentou subir mais uma vez. E eu com o dedo no gatilho para pegar uma clássica. E ele acabou voltando. Tá? Dava para ter vendido aqui. Dava. Assim como dava para ter comprado aqui. Tá? Eu não fiz nenhuma nem outra, pessoal. Por quê? Não senti confiança para fazer. Não senti confiança. Tá? Então, o que eu fiz? Na dúvida. Não opere, cidadão. Vamos dar uma olhada na sequência ali, ó. O mercado ainda tentou subir lá na resistência, mas já não conseguiu mais. E aqui teve um momento irritante, pessoal. Que foi esse momento aqui, ó. Que o mercado ficou uma hora travado aqui, olha. Fazendo isso aqui. Até que chegou aqui, ó. Minha marcação aqui de 11,6. Quando eu encerrei as operações. Ou seja, mais um dia no 0 a 0. Meu. É muito difícil eu fechar um dia negativo, pessoal. Esse ano até agora eu tive 5. Mas dias no 0 a 0 eu tenho bastante. Tá? E hoje foi mais um. Vamos ver pra frente o que aconteceu? Aqui. Um branco, dois vermelhos. Rompendo o ajuste. Bem no meio do range, pessoal. Eu não faria essa entrada. Mas dava pra fazer. E daria gain completo. Melhor ainda. Esperar ele dar o sinal e voltar e pegar a clássica no ajuste aqui, ó. Daria também um gain completo, tá? Então, eu não faria. Mas garanto que o pessoal do grupo aí também teve gente que acabou pegando esse aqui. Tá? Aqui descaracterizou. Dava pra fazer também. Mas não gosto. Aqui uma entrada muito perigosa, pessoal. Por quê? Porque ele desceu forte, rompeu aqui, olha, a região do suporte que eu havia marcado. Tentou voltar pra cima, não conseguiu. Desceu pra baixo e deu outro sinal aqui, ó. Aqui se eu tivesse operando esse horário, que horas era? Quase uma hora. Era capaz de eu ter feito, pessoal. Ia tomar um stop, ó. Voltou, né? Olha aqui, ó. Um branco, dois verdes, mais abaixo da onde? Abaixo da minha resistência, que eu marquei aqui, ó. E a bicha é valente. Tá segurando até agora ali, ó. O mercado não rompeu ela ainda. Tá? Então, ela tá segurando ali até agora, ó. Essa região. Legal, pessoal? Mas, cada dia que passa, meus amigos, eu fico mais feliz. Porque eu tenho certeza que o meu trabalho está rendendo bons frutos. Assim que encerramos as operações, eu perguntei pro pessoal lá. Reabriu o nosso grupo lá, do Telegram, que ele fica fechado, né? De manhã, na hora das operações ali. Enquanto a gente tá fazendo os nossos estudos, só eu e o Matheus que fazemos as postagens, tá? Na hora que encerramos ali, eu reabri o grupo. Pra mim, a surpresa, pessoal, o que que eu vejo? Doutor, não entrei em nada. Hoje foi igual ontem, sem entradas válidas. Zero a zero. Não fiz nenhuma entrada. Hoje, pra mim, só setup do café. Não peguei nada. Dois dias que não opero. Hoje não operei. Zero a zero, sem operações. Só tive entradas no dólar. Pessoal, eu não entrei. Meta batida, mas foi no dólar. Então, pessoal, o que teve de gente que não operou? Foram muitos amigos lá do grupo do Telegram. E por que esse pessoal não operou? Porque eles estão levando a sério o operacional. Não deu entrada? Não deu, não deu. Vamos entrar a hora que der. Isso te faz um trader forte. Um trader vencedor. Não precisa ser a minha estratégia, pessoal. Pode ser qualquer uma. O problema. O problema é que quando não dá entrada, a gente fica querendo achar pelo em ovo. A gente fica querendo operar no meio aqui. Olha, a hora que eu troço não está dando sinal nenhum. E aí a gente se ferra, pessoal. E eu sempre digo, quando você for forte o suficiente para ficar com a tua plataforma alogada, com saldo, com margem na corretora, com senha de roteamento, colocar tudo pronto. E você ficar olhando para o gráfico e não clicar. Você está meio caminho andado para ter sucesso no day trade. Por isso que eu fiquei muito feliz com o feedback dos amigos aí do grupo do Telegram hoje. Parabéns para todos vocês. E por hoje é isso. Valeu, meus amigos. Eu sou o Fabrício, o Dentista na Bolsa. Deixo a você o meu grande abraço. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.